E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top E muito bacana nesta segundona, dia 7 de junho de 2021 Galera, neste vídeo eu vou estar tirando dúvidas e mostrando como desbugar a vaga original aqui do nosso Terrorbyte Eu venho trazendo glitz aí de merge e ontem eu trouxe como colocar qualquer veículo, carro, dentro da vaga do Terrorbyte E fica assim, e muita gente pergunta como que eu faço para estar voltando o Terrorbyte original para a vaga dele É simples galera, olha só, quando a gente entra aqui na vaga do Terrorbyte e se aproxima dele É, dá essa bugada, a gente fica numa tela preta aí quase que infinita Mas o que está ali é o nosso veículo, né, que eu trouxe ontem mostrando aí Para estar desbugando ou voltando o Terrorbyte para a vaga original é muito simples, gente Basta todo mundo aí conscientizar do glitz que eu trouxe ontem Olha só, vocês necessariamente precisam ter o Terrorbyte original Galera, não desfaçam daquele Terrorbyte que você coloca na B2 Não pode desfazer deste Terrorbyte, tá? Tem como desbugar mesmo quem desfez deste Terrorbyte? Tem, tá galera? Mas aí vocês precisam ter um que você tem que pegar com um amigo, tá galera? Ou este que está aqui que a gente coloca, né, fazendo o glitz lá do problema Bogdan Bom, olha só, aqui na B2 ou na B3 ou na B4 Vocês precisam ter um carro que vão estar perdendo Exatamente, no meu caso é uma Elege RH8 A gente vai colocar este Elege RH8 RH8 lá dentro da vaga do Terrorbyte Ou então a gente vai colocar o mesmo Terrorbyte na vaga original, tá? Só que primeiro tem um veículo lá dentro, mod, que eu não quero perder este veículo que está na vaga do Terrorbyte Então é simples, tá? Vamos fazer o mesmo método, galera, entrando aqui no Eclipse Tower Onde a gente tem uma missão em andamento, tá galera? Do Lester, tá bom? Tem que estar em andamento, não vale o golpe final Então eu vou entrar aqui no golpe da flica ou fleca, como queiram chamar aí, né? Convide aleatoriamente, não precisa ser um amigo, tá galera? Convide aleatoriamente E aí o amigo ou um aleatório vai entrar no lobby A gente confirma para jogar E aqui é onde eu mostrei, né galera, no vídeo passado A gente tem que procurar o veículo que está lá na vaga do Terrorbyte No meu caso é o Hermes Aquele carro puro white, né? Puro white com rodas de Fórmula 1 Então eu venho aqui em veículos O tempo ali é tranquilo São cinco minutinhos Dá para procurar de sobra E vamos achar o meu, né? O meu veículo que está bugado lá na vaga do Terrorbyte Que é o Hermes Este aqui, ok? Então coloca para jogar normalmente, né? E assim que a gente sair lá fora O carro, supostamente o Terrorbyte Já estará aqui do meu lado É este que está bugado lá na vaga do Terrorbyte Que eu não quero perder Então puxe o telefone X, quadrado e X Para estar saindo do serviço Imediatamente a gente vai retornar Tá? O veículo estará aqui E agora é só levá-lo novamente lá para a boate Ok, galera? Simples assim, cara Não tem mistério Mas vocês precisam ter o Terrorbyte original Ou na B2 Ou na B3 Ou na B4 Tem que estar guardado o original Ok? Vou colocar na B2 Tem que dar garagem cheia, né? Para dar substituição Eu confirmo E agora é que está o X da questão, galera Simples e fácil Se vocês quiserem Colocar o Terrorbyte original Tá? Lá na vaga dele Então basta Colocar em cima aqui Do Terrorbyte Que automaticamente Ele já vai para a vaga original Se vocês quiserem Ficar com uma cópia Do Terrorbyte E mais o original Então Façam Como eu vou fazer aqui Eu quero ter uma cópia Na minha B2 E quero ter Um original Como que eu faço? Vou colocar em cima Do RH8 De um carro Que vocês vão perder Tá, galera? Esse veículo A gente vai perder Olha só O meu Hermes Já está aqui Estava na vaga Do Terrorbyte Agora Vou mostrar Que a vaga lá Ainda continua bugada Porque nós mandamos O RH8 Se eu tivesse mandado O Terrorbyte Ele já estaria ali Ok? Então Volto para B2 Entro no Terrorbyte Que é a minha cópia Ok? Coloco setinha Da direita Vou fazer uma modificação Qualquer Aqui na blindagem Ó Saia do Terrorbyte Tá tudo Zero a zero Pronto Já está Feito O Terrorbyte Já voltou Para a vaga Original dele Tá bom? Então Simples e fácil Se você tinha Essa dúvida Agora não tem mais Tá bom? Espero que vocês Tenham gostado Dessa dica Aqui do Capitão Caverna Tá, galera? É E tamo junto A única coisa Que eu peço É o like E a qualquer hora A qualquer momento Que houver alguma novidade Ou não O canal Capitão Caverna Sempre estará trazendo Para vocês Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Rapaziada Valeu demais Galera Um ótimo início de semana E até a próxima